Oi, bom dia, meus dedezinhos! Não se assustem com a minha cara, ok? Muita calma nessa hora. Como vocês podem ver aqui no título, hoje eu vou fazer uma mudança muito radical no meu cabelo. Porque hoje eu acordei e falei Ó, eu vou, hein? Mudar o planeta com o meu cabelo. Eu não vou falar o que eu vou fazer no meu cabelo. Vocês vão ver em breve. Cara, eu tô com muito medo, porque vai ser uma mudança muito louca. É o seguinte, eu tô com a mesma roupa do último vídeo, porque no vídeo eu gravei ontem. Acordei e tô gravando de novo. Eu faltei aula, porque eu tô com o Caganeira. Eu tô sendo bem sincera aqui com vocês mesmo, porque aqui não tem nada pra escuder, não. Tô me cagando toda, não tô nem aí. Foi alguma coisa que eu comi provavelmente, mas eu faltei aula. E eu vou pro salão daqui a pouco. Espero que eu não cague nas calças. Mas agora eu vou tomar banho e vou me maquiar depois e vou comer alguma coisinha para ir. Então, é isso. Ei, querida, você aí mesmo. Deixa o like, ok? Deixa o like e comenta sushi, que eu vou dar coração em todo mundo. Bom, menina, já me maqu... Não, errei. Bom, menina, já tomei banho, já troquei de roupa, ok? Porque agora eu tô muito dessas vibes de brusão assim, porque eu não tô nem aí, mas não é pra vida. Cadê minha maquiagem, véi? Cadê minha maquiagem? Cadê minha maquiagem? Você pega o primer, tá, meninas? E bota assim. Agora que a pele já estava eludada, você faz o quê? Isso aqui, assim, ó. Atola mesmo, porque nós é feia. Olha, cara, é mais oleosa que meu óleo de cozinha. Melhor parte, melhor parte. Estou prontíssima, ok? No fundo temos o quarto aqui todo cagado, mas enfim. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acham que eu vou fazer. Antes de ver mesmo o que eu realmente vou fazer, eu queria que vocês tentassem adivinhar. Eu tô muito nervosa, tô muito ansiosa pra fazer, porque é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida antes. E aí, gente, já estou pronta aqui no parcelão. E, cara, eu tô muito curiosa, de verdade. Ai, meu Deus. Vamos lá comigo. Véi, eu te esqueci de casar o sapato. O Uber já tá aqui. Porque eu ando em Uber, né? Porque eu sou youtuber. Youtuber não pode dar de olho pra essa casa. Tô brincando, meninas. Será que o cara já caiu celular, véi? Ai, socorro. Ok, acabei de ver que o cara ainda não chegou. Uber, cadê você, Uber? Obrigada, viu? Bom trabalho aí. Tchau. Uh, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei. Gente, cheguei aqui em minúcio. Dá oi. Oi. A gente tá combinando a blusa. Ok? Não foi combinado. A gente vai começar a fazer. E eu não vou mostrar agora o que é. E ninguém fala, pelo amor de Deus. Ninguém fala. Ninguém fala. Eu sei que é uma coisa que vai ser muito diferente. Observem. Acho que vocês já sabem o que é, né, galera? Ok, vou explanar aqui já. Eu vou fazer muitos cachos. Muito, 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 muito. Vou mostrar uma foto aqui de duas pessoas que eu me inspirei pra fazer isso. Que foi a Francine. E a Vivi. Eu quero saber. Como tu acha que vai ficar, véi? Vai ficar muito diferente? Vai. Vai, né? Ele falou que ia ficar pequenita. No clipe dela lá de homos com sapadeza. Sabe por quê? Eu não te largo. Você faz gostoso e ainda põe leite condensado. Ok. Tô falando pra vocês. Quando soltar isso, vai ficar uma coisa de outro mundo. É sério. Não tô passada. Vai doer. Ok, gente. Agora a gente vai começar a soltar. Meu Deus. Mano. Olha isso. Tô vendo. Tô vendo. Tô com a cor. Tô parecendo aquela mulher de novela de época. 1842 para 2018. Já pode tirar, Zaguirá? Pode. Socorro. Tô me reconhecendo. Eu acho que eu achei um clipe daqui na mão. Um grampo, quer dizer. Gente, olha o resultado. Mano, eu tô passada. Aqui tá muito diferente. Tá muito cacheado, véi. Eu tô passada. Gente, eu tô indo embora agora. Do salão. Só a minúcia mesmo. Calma que o meu Uber chegou. Enfim, gente. Aí ficou assim. O meu Uber errou o caminho. Só queria dizer isso. Mas eu vou tirar umas fotos agora. Inclusive, tá lá no Instagram já, provavelmente. Vão lá. Sofia Santino. Se inscreva no canal também, né? Deixa o like. Obrigada. Obrigada por trabalhar meu vídeo. Mano, meu celular descarregou. E eu cheguei em casa agora. Já caiu tudo praticamente. Porque, tipo, o meu cabelo é muito liso. E aí, eu vou ter que correr pra tirar foto. Mas, olha. Já caiu muita coisa. Mas vou ter que tirar foto rápido. Porque, senão, vai cair tudo. E aí, eu vou vir aqui na rua pra ver se tem algum lugar pra tirar. Gente, infelizmente, as fotos que eu tirei já tava com o meu cabelo praticamente todo liso, né? Porque, tipo assim, tá com o cachinho, mas não tá daquele jeito quando eu sair do salão. Então, tipo assim, eu tirei foto aqui no meu portão. Tirei foto no chão da rua. Mas, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas é isso, gente. Esse foi o meu cabelo cacheadão. Minha tentativa, no caso, né? Porque já caiu pra caramba. Meu cabelo é liso e grande. Aí, tipo, cai muito rápido. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de fazer coisas diferentes com o cabelo, comenta aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 2 bilhões. E é isso. Beijo e até a próxima.